Eu peço ao Senhor em oração Que Ele abençoe nossa união Que entre nós sempre reine o amor Que sejamos dois em um só coração Quero sonhar os sonhos teus Partilhar contigo os sonhos meus Quero estar contigo na alegria e na dor Selar contigo esta aliança de amor A nossa aliança é feita de amor Este compromisso eu quero assumir Esta aliança em hoje de novo É sinal da minha entrega a Ti A nossa aliança é feita de amor Este compromisso eu quero assumir Esta aliança em hoje de novo É sinal da minha entrega a Ti É sinal da minha entrega a Ti Quero sonhar os sonhos teus Quero sonhar os sonhos teus Compartilhar contigo os sonhos meus Quero estar contigo na alegria e na dor Selar contigo na alegria e na dor Selar contigo esta aliança de amor A nossa aliança é feita de amor A nossa aliança é feita de amor É sinal da minha entrega a Ti É sinal da minha entrega a Ti A nossa aliança é feita de amor Este compromisso eu quero assumir Esta aliança em hoje de novo É sinal da minha entrega a Ti É sinal da minha entrega a Ti Que o Senhor nos abençoe Que reine o amor Esta aliança de amor Esta aliança de amor Esta aliança de amor